Bom pessoal, hoje nós estamos aqui no Circuito Panamericano em Elias Fausto e nós viemos conhecer o novo Volkswagen Jetta GLI. O entre-eixo continua o mesmo, porém o carro cresceu. 10 milímetros aqui na parte dianteira e 28 na parte traseira. São 38 milímetros a mais no comprimento total. Na dianteira é uma grade nova, nesse estilo colmeia, muita gente vem usando esse novo estilo. Alguns detalhes em Black Piano também. A parte de iluminação, ela é totalmente em LED, não somente a parte externa quanto a interna também. Aqui na traseira também cresceu, aqueles 28 milímetros que eu falei e também tem alguns detalhes em preto e a saída dupla de escapamento. Na parte de rodas e pneus, o que a gente tem? É uma nova roda com essa face diamantada, pneus 225, 45, 18 e ele utiliza freios a disco ventilado na dianteira e a disco na traseira também. Na parte de motor, continua com o 2 litros turbo, que seria o 350 TSI da Volkswagen, porém, ele tem a nova calibração para atender o PL7, nova potência de 231 cavalos e a grande novidade, qual que é? É o câmbio de sete marchas robotizado por dupla embreagem. E na parte dianteira, também a gente tem algumas novidades. Principal aqui para nós, primeiras impressões ao dirigir, volante, ele é novo, tem um revestimento aqui bem bacana, uma boa empunhadura, as borboletas aqui atrás do volante para troca de marchas em modo manual, também estão muito bem posicionadas, detalhes em vermelho, a gente vê na parte de alavanca de câmbio, no revestimento dos bancos, bem bacana. O painel, aquele que a gente conhece, configurável, então com algumas configurações que podem ser feitas, a multimídia Volkswagen Play de 10,1 polegadas, a parte de ar-condicionado é o sistema digital e automático. Bom, e a grande novidade, como eu já falei ali na frente, o novo câmbio de sete marchas, automatizado por dupla embreagem, ele tem um outro sistema, que é um sistema eletrônico de controle de tração. É um diferencial autoblocado, de que maneira? Eletronicamente, tem uma embreagem que faz o limite de escorregamento entre as rodas dianteiras. É bem bacana, agora nós vamos para a pista e na pista nós vamos ver como é que se comporta todo esse novo conjunto, motor, câmbio e o controle do carro. Vamos sair para dar uma volta aqui na pista do circuito Pan-Americano. Um campo de provas, na verdade, da Pirelli, onde a Volkswagen está utilizando para fazer esse lançamento. A pista que nós vamos utilizar, ela é cópia do autódromo de Estorio, em Portugal. Então, realmente é um autódromo, é bem bacana. Vamos ver que tem as curvas bem desenhadas, bem feito. Mas dá para sentir bastante essas inovações que esse carro tem, principalmente na parte do câmbio de dupla embreagem de sete marchas. Então, vamos fazer uma primeira volta aqui de reconhecimento, para conhecer um pouquinho mais o carro. Até vou deixar aqui no modo automático ainda, essa volta de reconhecimento. E depois na próxima volta, eu tenho que irá um pouco mais rápido. Vamos lá. Ainda estou no modo automático. A gente vê que a rolagem da carroceria não é nada exagerado. Agora vamos dar uma volta um pouquinho mais rápida, a gente já conheceu. Agora eu coloquei no modo manual. Vamos lá. 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 Vamos lá.